olá amigo estou aqui para mais esse vídeo vamos falar aqui da paypex peço a todos é uma força né canal dá um like compartilhe né para que eu possa continuar aí caçando vídeos aí né novos para mandar para vocês aí principalmente porque está começando a falar aqui desse drop aí você vai se seguir aqui também no twitter se juntar no telegram os dois né e retwittar e marcar cinco amigos tá mais uma vez eu vou ensinar aqui para quem ainda não sabe tá retwittar e marcar cinco amigos é bem simples você abre duas páginas do twitter do seu twitter uma você pega e deixa aberta na sua tá aí você vai vir aqui nos seus seguidores vai copiar os menores nomes que tiver tá cinco aí abro bloquinho de nota e deixa eles aqui no bloquinho de notas tá que nem tá aqui ó aí coloca aqui escreve alguma coisa bota sua referência telegram e os cinco amigos ali com tudo aquilo ali com tudo aquilo ali com tudo aquilo ali com tudo aquilo ali você vai vir aqui ó você vai seguir primeiro né tá seguindo acende o coraçãozinho assim vem aqui vem aqui colo os cinco amigos ali com tudo aquilo ali com tudo aquilo ali e retwittar tá aí vem aqui ver se eles vão pedir aqui o link ó cole o seu retwittar estão pedindo tá vendo o que tu vai fazer tu vai lá no teu twitter tá aqui ó vem aqui no seu twitter que é aqui né se ele não tiver aqui você clica aqui ó ou renova a página que ele vai aparecer aqui aí tu vai copia então é copiar link para o twitter copia só clicar em cima volta aqui cole ele aqui tá bem simples aí tu vem aqui coloca o seu e-mail nome do usuário do twitter com arroba nome do usuário do telegram com arroba o seu e-tweeter que tu já fez carteira my-to-wallet bota aqui ó a referência vou deixar a minha do twitter tá já vou deixar a minha no link e envia bem simples tá eu vou falar desse aqui ó polian polian né estão prometendo 300 dólares estão prometendo onde você vai colocar aqui seu e-mail ó se juntar os dois telegram e colocar o seu nome telegram com arroba aqui tu vai se juntar os dois twitter tá vendo e vai colocar o nome do twitter seu com arroba tá aí aqui nesse primeiro tu vai retwittar ele tá e vai marcar cinco amigos igual aquele lá aí tu já pega o link desse aqui primeiro e bota aqui depois tu retwittar esse e marca cinco amigos tá e deixa lá aí aqui ó carteira rc20 e a referência tá do telegram que eu vou deixar a minha também e envia bem simples e aqui é mais uma drop val que eu vou deixar o link tá como eu já ensinei vocês fazer o outro vai ser bem fácil vocês fazer isso aqui só copiar igual ok agradeço a todos fui e aí